Agora só compra um Martimilas, tem de tudo, viu prestinho? Lá embaixo, você tem que ir lá ver. Mas será que é barato até pras compras lá de casa? Barato? Vai no Martimilas, vai! Guaraná Tássica, 2 litros e meio, 6,78. Jogo de faca, tramontina usual, 19,98. Asa de frango, quilo, 9,98. Linguiças, 1,00, quilo, 12,98. Pequena bovina nacional, peça, quilo, 39,98. Cerveja Petra, 269 ml, 1,98. Vai no Martimilas, uai, o maior e mais completo de Minas Gerais. Beba, como gração!